Por que é que abriste com Zé Felipe nesse clipe? Põe de novo, por favor. Olha que cabelinho lindo que Zé Felipe está ostentando neste videoclipe que abriu a Hora da Venenosa de hoje. Acabou de ser pai, o cidadão. Sim, mas é porque ele é pai da Maria Alice. E pintou o cabelo de cor de rosa. Quando eu estava para nascer, Maria Alice, ele pintou o cabelo de cor de rosa. Por isso, daí ele quis fazer uma graça e pintou. Põe então, olha lá. Olha lá. E ele gravou essa música para a Virgínia, Minha Galega. Minha Galega. Pois é, mas o que aconteceu? O Zé Felipe e a influencer, a Virgínia, eles filmaram ali um show de irresponsabilidade. Tanto da parte dela, quanto da parte de um grupo lá, que fazia... Que são fãs, né? Que acompanham o casal para tudo quanto é lado. Eles, para quem acompanha, está vendo os stories todos os dias, eles saíram lá de Goiânia, no seu jatinho particular, e foram almoçar em Gramado. Mas deve ser o jatinho do Leonardo, né? O Zé Felipe não tem dinheiro para comprar jatinho. Eu acho que... Vamos dizer que seria o jatinho da família. O jatinho da família. Ah, tá. Eles saíram de Goiânia... Isso. E foram almoçar em Gramado. Isso. Tipo que a gente sai daqui e vai no Votatal. Isso mesmo, isso mesmo. A gente que vai aqui, atravessa a rua e vai almoçar ali no posto. Mas eles não. Eles foram lá para Gramado para almoçar. E eles levaram a pequena Alice no colo. O que ela tem? Uns dois meses, mais ou menos? Não sei se tem tudo isso não. Acho que tem menos, hein? Para fazer o primeiro, o segundo mês. Porque acho que fez meu adversário esses dias. E ela foi no avião para almoçar em Gramado. É, até aí... Com a necessidade disso. Então, até aí, o Juliano sempre foi assim, ah, ok, né? Eles foram lá, tal. Só que na saída lá do hotel, algumas pessoas que são fãs, porque a Virgínia posta tudo no Instagram, então eles sabiam o que estava acontecendo. Muitas pessoas se aglomeraram lá na porta para tirar foto e fazer vídeo com eles. e não estavam de máscara. Alguns que estavam de máscara com a máscara no queixo. E aí deram muito trabalho para os seguranças lá do local, tá? A bebê que tem um mês e pouquinho mesmo lá, ó. E aí pedi... Todo momento eles pediam, gente, vamos afastar, vamos manter distância, cuidado. E fizeram até um vídeo. Tem um vídeo aí, não tem? Tem um vídeo aí da galera toda lá? Tem, mostra aí. Dá uma olhada. Minha galega, bota pro carinho que te deseja, vai! Bota pro carinho que te deseja, vai! Lembrando que máscara no queixo não protege ninguém contra a convície, né? Nem o queixo. É, e aí o que acontece? A Maria Alice, pequenininha, foi exposta a essa situação. E seria também porque os pais estavam lá no meio, no meio da festa, comemorando ali com... Dá uma olhada quantas pessoas, gente. Feio, né? E colocando, expondo mesmo a menininha com um mês de idade fraquinha, a gente sabe, gente? Nem as vacinas básicas ainda a criança tomou, tem gente que não sai com a criança antes de três meses de casa. Tudo bem, cada um tem o seu jeito, mas hoje em dia, com a Covid aí batendo na porta de todo mundo, feio, hein? Feio. Aliás, por falar em Covid, vou tomar minha vacina hoje, às quatro e meia da tarde. Pergunta se eu vou tomar minha vacina. Você vai tomar sua vacina quando, Carol? Eu vou tomar minha vacina amanhã, às seis horas da tarde. Adorei, gente. Lá no Parque Alvorada, lá na UBS, ali atrás do Contour. Escolhi com a dedo essa UBS. Tem um bar na perto, você sabe que você não pode beber depois, tá? Não pode. Pode, mas não pode. Melhor não. Não, não pode. É, que diz que a reação é uma legal, né? E aí, abstemia. E aí, abstemia. E aí, abstemia. E aí, abstemia. E aí, abstemia.